Com o tema gestão municipal, atualidades e perspectivas, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás promoveu o segundo encontro regional deste ano. A cidade-sede foi São João da Aliança, que compõe a terceira região com outros 40 municípios. O diretor da terceira região, o conselheiro Humberto Aydar, representando o presidente Joaquim de Castro, fez a abertura do evento e destacou a relevância dos encontros para a aproximação dos gestores e aperfeiçoamento da administração pública. Estar presente aqui é uma demonstração que o Tribunal quer contribuir com os municípios. Então, a importância desse encontro, reunindo tantas cidades e todas as regiões vão fazer encontro até o final do ano, é de extrema importância. Temos acompanhado a abertura do Tribunal, tem dado paulatinamente uma abertura cada vez maior para que esse diálogo se aprimore, para que a orientação seja dada a tempo e a hora, sempre de uma forma mais ágil, mas muitas vezes mais informal, que é a que resolve o problema do caso concreto. Para a realização do encontro regional, o TCM de Goiás contou com a parceria da Prefeitura e Câmara Municipal de São João da Aliança, Governo do Estado de Goiás, Tribunal de Contas do Estado de Goiás e SEBRAE. E apoio da Abracom, Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios, CNPTC, Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas, da AGM, FGM e UVB Sessão Goiás. Durante o evento, foram discutidos temas como o Pacto Nacional pela Primeira Infância, Lei de Licitações, Lei Geral de Proteção de Dados, Regime de Precatórios, entre outros. Nós queremos, é a retomada, é a esperança de executar as nossas ações, trazer desenvolvimento para o nosso povo. E com certeza o TCM, ele tem uma iniciativa muito importante, que é de trazer conhecimento para nós agentes políticos, servidores municipais, que é só através do conhecimento, da qualificação da equipe que a gente alcança uma gestão de sucesso. Os próximos eventos acontecem em Purangatu, dia 28 de junho, e a Creuna, no dia 30 de junho. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. O Tribunal a Serviço da Sociedade.